O Senhor se abandona Para mergulhar na graça que Deus tem para cada um de nós Vá entregando para Nossa Senhora Tudo aquilo que está no Seu Coração Todas as preocupações Todo o cansaço Todas as dores Dor física mesmo Mas toda a dor espiritual Que nós trazemos dentro de nós Olha para o teu coração agora Deixa que Nossa Senhora Penebre o mais profundo do teu coração Todas as situações Que tem tirado a tua paz Que tem deixado o teu coração Inquieto Toda a situação que tem nos causado medo Vamos entregar no mundo Quantos medos nós trazemos dentro de nós Medo do futuro Medo até daquilo que a gente não conhece Nos esquecemos que temos um Deus que cuida de nós Nossa Senhora Nossa Senhora nos lembra Nessa noite Que nós temos um Deus que cuida de nós Um Deus que não nos desampara Vai colocando no coração de Nossa Senhora agora também Vai falando com Nossa Senhora nesse momento Vai falando com a mãe Mãe aquela que acolha Mãe aquela que olha pro filho Mesmo que o filho não diga Ela já sabe Ela sabe o que acontece Assim é nossa Vamos colocar tudo Tudo nas mãos dela Nessa noite Para que nós possamos beber da graça Que o teu filho tem pra nós Não há problema Não há dificuldade Não há luta Que o Senhor não possa resolver Por isso vamos colocar tudo Nas mãos de Nossa Senhora E com muita fé Nós vamos ficar em pé E cantar a nossa consagração Oh, minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Interamente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagra Vós meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo Que sou Desejo Diga Vós Pertença E vou Para Meu Mãe Guardar E defender Me Como Filhos Improperar De Vossa Mãe Como Filhos E Propriedade Vossa Mãe Eu quero te convidar Muitas vezes A nossa Inquietação O que nos agita O que nos tira da graça O que nos tira a esperança Muitas vezes está dentro da nossa casa Vamos convidar Vamos convidar a nossa senhora Para entrar na nossa casa Nessa noite Assim como ela colheu O nosso coração Assim como ela entrou No nosso coração Eu te convido a imaginar A tua casa agora Nossa senhora está na porta Da tua casa Convida ela para entrar Vai pedindo Vai mostrando a ela Todo o espaço Da tua casa Não precisa comer nada De nossa senhora Vai mostrando tudo Vai pedindo Entra Entra mesmo No quarto Em cada quarto Deixa que nossa senhora Ir Pedindo mesmo Que nossa senhora Vai intercedendo mesmo Pisando a cabeça Da serpente Que invadiu As nossas famílias Que invade As nossas casas A cada dia Expulsando Todo o mal Porque onde Nossa senhora É Tem um mal Permalhar-se Vai pedindo mesmo Que ela espante Que ela fugir De todo o mal Da tua casa Agora Da tua família Vai apresentando Cada pessoa Da tua família Agora Pedindo Que nossa senhora Toque Cada pessoa Da tua família Vai convidando Não deixe O espaço Da tua casa Sem levar Nossa senhora Agora Vai imaginando A tua casa Vai apresentando Tudo tudo A virgem Maria Vai pedindo Que ela purifica Que ela purifica A tua casa Cada lugar Que nossa senhora Entrar Meu irmão Minha irmã Nenhum mal Permanece Porque o mal Permanece Na presença De nossa senhora Vai pedindo Vai convidando Vai permitindo Vai pedindo Um toque De nossa senhora Em toda Tua casa Vai pensando Mesmo Seus filhos Talvez Eles estejam Na tua casa Teus filhos Que não estão Mais na tua casa Vai pedindo Que nossa senhora Alcança Talvez As necessidades Que você tem Vivido Na tua casa Vai pedindo Que nossa senhora Alcança Cada necessidade Seja alcançada Pela graça Da nossa mãe Nossa mãe Que intercede Por nós Essa noite Nossa mãe Que intercede Por toda A nossa família Vai pedindo E vai permitindo Essa ação Da mãe Nas nossas Casas Nessa noite Que nossa senhora Que nossa senhora Que nossa senhora Amém. 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 Diz a palavra, diz a música, né? Que confiam no Senhor me vigoram suas forças. E é esse Senhor que nos dá força Para buscar Quando a gente não aguenta mais E a gente busca lá no fundo É esse Senhor que nos levanta A hora que a gente não aguenta E cai porque nós caímos Não é? Que bom que nós estamos aqui Que bom que você está aqui É o Senhor mesmo que te chama É o Senhor mesmo que te escolhe E eu sempre digo isso O que nos traz O que nos atrai aqui é o amor de Deus É o amor de Deus Que te atraiu nessa noite Assim como me atraiu Então que nós possamos formar A Deus nesse momento Oi? Ah tá Tá acostumada com isso lá Isso gente Já é um motivo pra gente agradecer a Deus Já é um motivo pra gente Amar esse Deus Não é? Muitas vezes a gente Vive uma vida de procuração A gente reclama Por um monte de coisa E a gente esquece De agradecer Por tanto que Deus faz Na nossa vida A gente reclama De pouco E não agradece muito Que Deus faz Porque se a gente Porque se a gente passa As nossas dificuldades Se a gente enfrenta As nossas lutas É esse Deus Que nos sustenta Gente É esse Deus Que nos mantém em pé E eu te convido Nessa noite Gostaria muito De ouvir Todos vocês Nesse amor Gostaria que todos Abrissem a lua Pra agradecer a Deus Por estar com você aqui Por esse amor Tão maravilhoso Nós não somos merecedores Desse amor Né? Mas Jesus Nos faz Merecedores Então Vamos agradecer A esse Deus Abra tua boca A cabeça A oração É simples Deus gosta Da oração simples Mas da oração Verdadeira Vai falando Com as tuas palavras Vai agradecendo Vai louvando É importante Que a gente Louve mesmo Nas nossas dificuldades Porque quando a gente Louva A dificuldade A dor É porque a gente Acredita Que Deus Tá cuidando De tudo E Deus Cuida De todos Deus só cuida De mais Porque elas Não são permitidas Vai louvando Vai agradecendo Gostaria que Se não Se abrisse A sua boca Pra fazer A sua dor Faz o seguinte Agradecer Os bens E esses Que as dicas Que nós Damos A dor 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. 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 E Deus fortalecer em todos nós. Vamos abrir o seu dedo. A esta graça de Deus. Vamos deixar que o Espírito Santo venha sobre nós. A nossa vida. Poderosamente. Nos engenhe. Consumir todo o mal que há em nós. Que muitas vezes nós insistimos em carregar. Em armazenar. Nos mares, nos produtos, no dia a dia. Possamos nos abrir para que o Espírito Santo nesta noite. Venha nos purificar. Nos santificar. Que o Espírito Santo possa vir nos convencer. Que nós temos um Deus que nos ama. E por isso nós estamos aqui. Esse Deus que a cada dia nos chama para viver o amor. Esse Deus que assiste nossas lutas. Que vai nos fortalecer. Nos dando a graça necessária a cada dia. Possamos nos abrir nesta noite a nós. Para que o Espírito Santo venha nos reencher. Porque é o Espírito Santo. Que faz toda a diferença. Na nossa vida. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos faz igual a essas pessoas. Por isso faça os seus braços. Assim como quem dá liberdade ao Senhor. E vai pedindo. Vem, Espírito Santo. Se coloca diante de Deus. E diz. Eu preciso, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Espírito Santo. E nós pedimos ao Pai. Aqui na Tua presença. Na presença de Jesus. De Maria Santos. Envia o Teu Espírito. O Pai sobre cada um de nós. Envia o Teu Espírito Santo. Para nos fortalecer. Na nossa fraqueza. Envia o Teu Espírito Santo. Senhor. Para trazer alegria. Para trazer ânimo. Esperança. Ou realizando o desespero. Envia o Teu Espírito Santo. Senhor. Para renovar nossas coisas. Para nos dar nova vida. Envia o Teu Espírito Santo. Sobre nós. Envia o Teu Espírito Santo. Para organizar nossa vida. Nossos pensamentos. Envia o Teu Espírito Santo. Pai. Nós precisamos. Nós necessitamos. Sem o Teu Espírito. Nada podemos fazer assim. Recebe o Teu Espírito Santo. Vamos cantar. Espírito Santo. Vai cantando, clamando, Espírito Santo Espírito Santo repousa Sobre nós Sobre todos Espírito Santo repousa Sobre nós Sobre todos Espírito Santo repousa Sobre todos Espírito Santo repousa Traz um som a nós Espírito Santo repousa 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 Vai dizendo bem Espírito Santo Vai se abrindo ao Espírito Santo Vai entregando ao Senhor agora Todo o seu cansaço físico O cansaço espiritual Vai entregando ao Senhor agora Todo o desespero Toda a tristeza Vai entregando ao Senhor agora A sua vida A sua preocupação Aquela preocupação que tem ocupado A tua mente Entrega ao Senhor Vai entregando ao Senhor Vai entregando ao Senhor agora Todo o diagnóstico Todos os exames Todos os exames Toda a situação que tem Te tirar do sol Trazindo agitação A inquietação No seu coração Coloca diante do Senhor Coloca o teu filho Diante do Senhor Coloca a tua filha Diante do Senhor Meu irmão, minha irmã A palavra do Senhor Vai nos dizer Vai em Jeremias Capítulo 33 Versículo 3 Invoca E te responder Revelando-te Grandes coisas Misteriosas Que ignoras Que despedes Jeremias 33 Invoca-me E te responder Revelando-te Grandes coisas Misteriosas Que despedes A palavra do Senhor Coloca no meu coração Nesse momento Não é a palavra Que nós vamos pregar O Senhor Coloca no meu coração No momento Talvez você Está esperando Alguma resposta A Deus Talvez você Precisa de uma Intervenção De Deus A tua vida E muitas vezes O desespero Nos leva Ao cansaço Espiritual Que nos impede De rezar De invocar O Senhor Ou então Invocamos o Senhor Muitas vezes Muitas vezes E não tivemos Uma resposta Desanimados O Senhor Está dizendo Para você Uma resposta Para você Invoca-me E te responder O Senhor O Senhor O Senhor vai revelar Coisas Que esperanças Que nem se conhece Por isso Nos coloquemos Diante do Senhor E agradecemos O Senhor Por essa palavra Por essa revelação Por essa resposta E nós cremos Senhor E nós vamos Invocar E nós cremos O Senhor Respirar Revelando Coisas Que desce Para nós Que o teu Espírito Santo Venha nos Vencer Que o teu Espírito Santo Venha nos Edificar Que o teu Espírito Santo Venha nos Pode se sentar Com a mão O seu Coração Perdão Feche Os seus Olhos Vai se mexer Com o Enchei O Espírito Santo Espírito Santo Venha nos Espírito Santo Venha nos Espírito Santo Venha nos O Senhor Venha nos Espírito Santo Sobre Deus Sobre Deus Vem Espírito Santo Venha nos Espírito Santo Sobre Deus Sobre Deus Sobre Deus Sobre Deus São melhor canjo, defendei-nos o combate Seja nosso refúgio contra as maldadas e asciladas dos demônios Ordena-me Deus instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina Precipitai do inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as maldias São melhor canjo, defendei-nos o combate Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 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 Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em malpobar o Filho e o Espírito Santo Amém Boa noite, povo santo de Deus Boa noite É alegria estar com vocês, mas essa noite Podemos partir a palavra e reza junto Tenha certeza que Deus tem algo novo a fazer na vida de cada um de nós nessa noite Tá? Você crê nisso ou não? Sim Pergunta para essa pessoa do lado, você crê nisso? Sim O que ela falou, sim ou não? Sim Glória a Deus Deus é fiel, mesmo diante das nossas infidelidades Deus permanece fiel Nos chamando cada dia na sua presença Hoje nós vamos trabalhar o tema resgatados pelo sangue de Jesus Irmãos, sabemos que a igreja, no mês de julho, na igreja dedicada ao preciosíssimo sangue de Jesus O sangue de Jesus que nos resgatou Foi pelo sangue de Jesus que nós somos redimidos, resgatados E trazidos de volta à luz Nós somos resgatados da escuridão Nós nos encontramos De uma condenação já Eterna Para trazer de volta a vida E nós vamos então meditar E partilhar Sobre o poder desse sangue de Jesus A importância do sangue de Jesus E a importância também que nós clamarmos o sangue Precioso de Jesus em nossas vidas Irmãos, irmãos, foi com o sangue de Jesus Que Satanás foi vencido Foi com o sangue de Jesus Que foi pago o resgate pelas nossas almas Então nós precisamos compreender isso Para que nós possamos valorizar Contemplar esse mistério de salvação E viver Nessa entidade Dando uma resposta de amor a Deus Sobre tudo isso Pessoal, eu peço que você já pegue a tua Bíblia E abre a primeira carta de São Pedro Capítulo 1, versículos 18 e 19 1 Pedro 1, versículos 18 e 19 Lá no finalzinho da Bíblia, gente Depois dos evangelhos, depois das cartas de Paulo Lá no finalzinho É que abrir a Bíblia Acho que ela vai estar diferente a página É o capítulo, isso aqui é? Capítulo 1, versículos 18 e 19 Amém? Amém? Então, presta atenção na Palavra de Deus Porque vós sabeis Que não é por bens perecíveis Como a prata e o louro Que temes sido resgatados Da vossa vã maneira de viver Recebida por tradição de nossos pais Mas, pelo precioso sangue de Cristo O cordeiro imaculado E sem defeito algum Aquele que foi predestinado Antes da criação do mundo Palavra do Senhor Amém? Amém? Irmãos Veja bem o que está nos dizendo A palavra aqui Não foi por bens perecíveis Como o louro e o louro Que nós somos resgatados Mas, pelo precioso Que nós somos resgatados Na vossa vã Valeu de viver Recebida por tradição de Deus Mas, pelo precioso Sangue de Cristo O cordeiro imaculado Sem defeito algum Aquele que foi predestinado Antes da criação do mundo Bom, nós sabemos que Deus Criou o homem e a mulher Para viver uma perfeita comunhão Com a Santíssima Trindade Deus nos deu todos os leis Deus nos deu a vida A liberdade E as recomendações Mas, o que aconteceu? O maligno É pela desobediência De Eva O levou Adão Também a pecar Pela desobediência a Deus Enganados pela serpente Prefigurado pela serpente Que é o demônio A desobediência Levou ao pecado Esse pecado Foi a porta de abertura Para todo o mal Todo esse sofrimento Esse mal que nós vemos Todo sofrimento A doença A morte Entrou no mundo Pela desobediência De nossos primeiros pais Então, o pecado da obediência Causou todo o mal do mundo Por isso que eu falo, gente Que o pecado É a pior enfermidade Que existe no mundo É o pior mal que existe no mundo Mas, na vida do homem É o pecado Pelo pecado O mal em todo o mundo Por isso Chegou ao ponto Veio pelos patriarcas Os profetas Todas as instruções Ao seu povo Mas o povo Sempre insistia No caminho do pecado Chegou ao ponto O minuto Aquele ponto Onde chega no extremo O ponto Da manifestação Do amor de Deus Por nós Que envia Seu filho Jesus Que, como diz a palavra Existe desde antes Da criação Do mundo Diante de Jesus Foi manifestado Para nós Mas é Deus Assim, Pai, Filho e Espírito Santo Existe Desde a criação do mundo Mas aquele que se manifesta Se encarna no seio da Virgem Maria Por obra do Espírito Santo Para vir nos resgatar Para vir pagar um preço Que nós não podíamos pagar Pelos nossos pecados Irmãos, nós já estávamos condenados O pecado original estava enraizado Nós trazíamos a culpa do pecado original em nós A morte de Jesus na cruz A sua morte de ressurreição O derramamento do teu sangue Tirou de nós a mancha do pecado original A culpa do pecado original Então chega nesse ponto O meu Pai tem que enviar Jesus Era o único jeito Que nós sermos resgatados O sangue de Cristo Nos libertou Pagou o preço Que nós não podemos pagar Então é como se nós estivéssemos ali já Escravizados ali Dominados Esse junto da escravidão pelo marido E Jesus vem e dá o seu sangue Para nos tirar daquela situação já de morte E nos trazer de volta a vida Agora é preciso ter consciência, Rússia Desse grande mistério de amor Dessa manifestação de Deus a nosso favor É muito fácil a gente ter um amigo Que está sofrendo E aí eu tenho que ter alguma forma ajudada E ele precisa de algo que é material E a gente tem condição de ajudar Eu sei que tem pessoas que até se tem dificuldade Mas a gente é capaz de fazer isso De ajudar uma pessoa materialmente Eu não tenho condição de ajudar esse homem É fácil fazer isso Agora veja bem Não foi por ouro e prata Como nós diz a palavra Nós somos resgatados Mas foi com o sangue Foi com a vida De Jesus Gente, isso é um mistério É só por que ele precisava ocorrer Nós sabemos que lá Você vê como que a Bíblia No Antigo Testamento Ela remete tudo para o Novo Testamento Tudo acorda para Jesus Nós sabemos que a expiação dos pecados No Antigo Testamento Era feito como? Sacrificado um cordeiro sem mancha Sem defeito É um mágico Sem defeito O sacrifício, o sangue Daquele cordeiro espiava os pecados Por que que diz Um cordeiro de Deus Que tira o pecado? Jesus É esse cordeiro sem marco Sem mancha Sem pecado algum Que se dá em sacrifício Pelos nossos pecados Ali Ele nos redim Ele paga um preço Que nós não poderíamos pagar Para nos trazer de volta Se não fosse por isso, irmãos Se não fosse por essa manifestação Nós já estávamos condenados Eu quero pegar uma palavra aqui Não precisa nem pegar Em Colossenses Vai nos falar disso Vou fundamentar O que é importante a gente Pegando a palavra Conhecendo a palavra de Deus também Que vai nos fundamentar tudo isso Colossenses capítulo 2 Versículos 12 e 14 Seputados com Ele no batismo Com Ele também ressuscitassem Por nossa fé No poder de Deus Que o ressuscitou Dos nós Mortos pelos nossos pecados Pela incircuncisão Da nossa carne Chamou-vos novamente A vida Em companhia com Ele É Ele que nos perdoou Todos os pecados Cancelando o documento Escrito contra nós Cujas prescrições Nos condenavam Aboliu-o definitivamente Ao encaravar Olha que coisa linda Tinha um documento Que nos condenava Então olha só Ele perdoou o nosso recado Cancelando o documento Escrito contra nós Cujas prescrições Nos condenavam Aboliu-o definitivamente Ao encaravar A cruz Gente Então nós sabemos Que Ele perdoou O nosso pecados Cancelou esse documento Né? Ao ser clavado A cruz Agora tem uma coisa Muito importante Que nós temos Que entender Nós não estamos Salvos por isso E aí Muita gente se engana Não, mas Ele já Não é salvo Não Ele encosta Cancelou o documento Para nos condenar Nos condenou-se Igual da minha Mas nós temos Encaminhado Nós temos Que dar uma resposta Não foi Simplesmente O santo Me libertou Que salvou E agora Ouviu O que eu disse Não Por isso que eu preciso Entender Compreender Essa atitude De Jesus Para que eu possa Dar uma resposta Olha o que Ele fez Para que não seja Vão Todo sofrimento Que Ele viveu Gente Que padecimento De Jesus É muito grande Nós podemos ver Quando nós Meditamos A paixão De Jesus Muito sofrimento Uma pessoa Que só ensinou Curou Fez o bem E vê as próprias Pessoas Muitos Que talvez Ele tinha curado Muitos daqueles Que viram Vão Viu Assistamente Gritando Para crucificar Aqueles que cuspiam Que zombaram E Ele ficou Sem aparência Humana Gente Não tinha aparência Humana É muito bonito A gente ver Jesus Nágros Assim Um esfoladinho No joelho E duas marquinhas Ali na mão No pé E no lado Não Ele não tinha A aparência Humana Ele foi flagelado Com três tipos De chicotes Diferentes Sua carne Foi despedaçada Carregou a luz Foi pregada Aquela luz Olhando Para aqueles Que Ele tinha ajudado Talvez Isso não é uma ordem Olhar Para aqueles E ver Que corria o risco De se perder Perder a salvação Ele não está com ele Na glória do céu Então O que ele diz lá Pai Perdoa Eles não sabem O que fazer Irmãos Nós estamos Entendendo Entendendo Meditar Sobre tudo isso Nós precisamos Compreender Que esse mistério De amor Não pode ser E o que Nós vemos hoje Muitas pessoas Doentes Física e emocionalmente Porque estão distantes Do Senhor Porque nós temos A tendência Vamos de voltar A vida velha De voltar Para o lugar Onde nós somos tirados E dizer Para Jesus Não Eu não pedi Para você Fazer isso Por mim O sangue De Jesus Nos inverte Também Do demônio Porque o demônio Continua nos tentando Todos os dias Contentuados Esse sangue De Jesus Tem poder Contra o mal É importante Entendermos E clamarmos O sangue De Jesus Para revestir A nossa Família A nossa casa Porque esse sangue Nos protege Dos ataques Do mal Clamemos O sangue De Jesus Em todas As lutas De nossa vida E acima De tudo Nós Gálatas Capítulo 5 Versículo Foi para a liberdade Que Cristo Nos libertou Não retorneis Vigiai Para não retornar Outra vez Ao junto Nós devemos Vigiar Atentamente Sobre a nossa Conduta De maneira Série E responsável Por isso que eu disse Jesus fez o mais difícil Foi nos tirar Nós já estávamos Condenados Agora nós Precisamos Vigiar Sobre a nossa Conduta De maneira Série De maneira Responsável Como eu tenho Vivido Minha fé Diante Do Senhor Porque a tentação Está aí Né Por própria Carta de São Pedro Nós estamos nela Aqui Nós estamos no capítulo 1 Mas o capítulo 5 Versículo 8 Vai nos dizer o que? Sejam sóbrios E vigiais Vossos adversários O demônio Andam ao redor De vós Como um neão Que ruge Buscando a quem Devorar Resistire Fortes Na fé Vamos O demônio Vai nos tentar De novo Nos tirar De todo Trabalhamento É nos tirar Do céu Como ele não pode Atacar Deus Atingir Deus Diretamente Aquele que foi Lançado fora Aquele que foi Por seu orgulho Que quis ser igual A Deus Perdeu o céu Sabe Sabe que não pode Atacar Deus Não tem poder Para isso Então tem Que ele Ataca As criaturas De Deus Não podendo Atringir Deus Diretamente Ele tenta Tirar de Deus As criaturas Amadas De Deus E tenta Nos fazer Voltar A vida E se Se nós Nos afastarmos Nós Tendemos Nos afastando De Deus Por que Eu disse Que tem Tanta gente Sofrendo Enfernidades Emocionais Físicas Porque Vão Se afastando De Deus Muitas vezes Seguindo Sendo seduzidos Por satanás Em pequenas Coisas E nós Não vamos Perceber Nós vamos Nos afastando Nos afastando Nos afastando Quando vê Que está longe E quanto mais longe Mais difícil Voltar Gente Cristo É verdade Aqui no inverno Mas muitos Estão vivendo Longe Dessa verdade Nós temos Que vigiar Em cima De Deus Então sabemos Que o sangue Temos nos Perdoado Pecado Nos reconcilia Com Deus E abre novamente As portas Do céu Para nós Mas gente Tem a nossa parte A ser feita Amém É preciso olhar Para dentro de nós E perguntar Como eu estou vivendo Como está a minha vida Diante do olhar de Deus Nós temos que pensar Que tudo que nós fazemos O olhar de Deus Está sobre nós Não tem ponto Deus é onisciente Deus vê tudo E sabe tudo Onipresente Está em todos os lugares Onipotente Tem poder sobre todas as coisas Então tudo que nós fazemos O olhar de Deus Está sobre nós Então Como eu estou vivendo Diante desse olhar de Deus Gente Quais são os lugares Que eu tenho frequentado Será que são lugares Que me levam Que me edificam Espiritualmente Que me levam A Deus Ou eu tenho frequentado Lugares Que me levam A pecado Que me afastam A Deus São coisas Que nós devemos Perguntar para nós Nos vigiar Tem coisa Tem coisa que parecem ser Coisas inocentes Tem coisa que parecem Ah isso não tem nada a ver Tem Nós devemos vigiar Em cada ponto Da nossa vida Quais são as companhias Com as quais nós temos andado Será que são companhias Que nos edificam Que nos levam Para Deus Ou será que são companhias Que me afastam De Deus É preciso prestar atenção Que lugares Eu tenho frequentado Com quem eu tenho andado E o que eu tenho feito Como eu tenho usado O meu tempo Gente Eu canso De encontrar pessoas Que Vem no nosso local Como é que está lá Está lá o grupo Aí está lá o grupo Ou está indo Aí para a missa Ou está tendo Os encontros Veio Puxa Para nós Não temos tempo Presta atenção Não existe falta de tempo Não vem com essa Mas não existe Se existisse falta de tempo Está aqui Pode olhar bem Para mim Jamais eu estaria Aqui no momento Como esse Jamais eu estaria Amanhã à tarde Atender a oração Da igreja Jamais eu estaria Dois da manhã À noite Lá na intercessão Jamais eu estaria Na sexta Atendendo o coente Jamais eu estaria No sábado Na reunião Estaria com a sua carismada Jamais eu estaria No mínimo encontro Quase todos os dias E Jamais eu estaria Na missa Quase diariamente Não participo Porque pensa Numa pessoa Que tem serviço Que tem ocupação No trabalho Está aqui Não estou querendo Me agradecer Não estou falando Para vocês Só para Exemplificar O que nós estamos Falando aqui Não existe Falta de tempo O que existe É falta de amor Para Deus Então a pessoa Arruma tempo Para tudo Mas para Deus Não Por que? Porque ainda não Compreendeu Esse mistério De salvação Porque não Compreendeu Essa manifestação Grandiosa O amor de Deus Porque não Compreendeu O sofrimento De Jesus Por amor A cada um De nós Então continua Vivendo Ocupando O seu tempo Com as coisas Que passam Com as coisas Passageiras Com as coisas Transitórias E não entendeu Aquilo que é Essencial Buscar o que não Passa Olhar Para o alto Para onde é o nosso Destino definitivo Gente Essa vida É um sofrimento Ontem eu fiz 18 anos Tirei carta Porque é feliz da vida Ontem não Estou dizendo Ontem mesmo Passou rápido Mas eu tenho 52 anos Já estou na descida É assim E tem gente Que fica preso Ocupando todo O seu tempo Com essas coisas Que passam Tem gente Rindo Lindo Está com 53 É bom Na baquilha Estão jovens Ainda Parabéns Entendeu gente Então assim Como nós estamos Ocupando nosso tempo Ocupar o tempo Com as coisas Atual Ocupar mais tempo Com as coisas De Deus Conhecer melhor E aí quando nós Vamos conhecendo Nós vamos amando mais Nós vamos criando Intimidade E nós vamos cada vez Mais querendo viver Aquilo que realmente Tem sentido Em nossa vida Aquilo que realmente É essencial Em nossa vida Eu fico assustado De ver Quando Hoje A Existe aí Aquelas Levantamentos Aquelas pesquisas Que fazem Que tem muitos Jovens Passando 10 12 horas Por dia Na internet No celular Gente É uma vida Da cara Porque eu tenho Certeza Que na maior parte Do tempo Não estou ouvindo Pregação E nem Busca de louvor Eu tenho certeza Disso Está vendo o quê? A gente sabe Que a maioria Das coisas Que existem Principalmente Em jovens São coisas São coisas Que afastam De Deus Não são Coisas Que Dificam Então Eu também Fico bastante Até Aliás Tem que usar Para trabalhar Mas eu fico Muito Em canais Católicos Em canais De formação Católica Em canais De pregação Canais De louvor Quanta coisa Boa Tem Eu tenho Um canal No Youtube Graças a Deus Por ser um canal De evangelização Está 8600 Inscritos No canal Só que a gente Posta os vídeos De evangelização 100 200 visualizações Agora Posta um vídeo De piada De sacanagem De qualquer outra coisa Você vai ver o que acontece Né De umas coisas Aí Eu só invento Cada coisa Sem graça No mundo Dá milhão Visualização Eu não entendo Como o povo Está indo Consciente Como nós estamos Usando o nosso Pelo Mais tempo Para as coisas De Deus Mais tempo Para nos edificar Em Deus E aí Uma coisa Muito importante Não existe Misericórdia Sem arrependimento De conversão Sem desejo De conversão Sem o arrependimento E o desejo De conversão Tem que existir Em nós Nós temos Que tomar cuidado Com essas pregações Que pregam A misericórdia De Deus Sem conversão Nós sabemos Que infelizmente A gente vê Muitas pregações Que dá medo De ver Armadilha Do diabo Vai levando A pessoa Que está errada A continuar No erro Não Mas Deus É a dor Deus é misericórdia Fica tranquilo Vai levar A sua vida Do jeito Você está Não Nossa O pecado Ele deve Se incomodar E é uma luta Que nós vamos Travar Não é diferente Comigo não Com quem está lá Na frente Não pregando Com o padre É igual A mesma tentação Nós temos Que a cada dia Lutar Gente Eu teve um pecado Que eu não sei Quantas vezes Eu confessei O mesmo pecado Terrível É uma luta Mas Deus Vai nos dando A graça Para nos oferecer Então quando a gente Olha lá atrás Dez anos atrás O que eu confessava O que eu confesso hoje A gente vai vendo Que muita coisa Já mudou para trás Porque Deus Foi nos dando A graça Cinco anos atrás Nossa Deus me deu tanta graça Já mudou muito Minha confissão hoje Mas nós vamos Com a força Da confissão E cada vez Que nós confessamos O sangue Que Jesus É derramado Sobre nós Para lavar Os nossos pecados Nós somos lavados Do sangue Jesus Quando confessamos Com arrependimento E desejo de conversão Senão também A confissão É invada E temos que tomar Cuidado com isso Fui confessar Para confessar Porque era Páscoa Fui me confessar Na Páscoa Mas Eu estou vivendo Uma situação De pecado Não tenho desejo De deixar De viver isso E fui me confessar Não A gente pode cair De novo no pecado Mas o desejo E nós De vencer Aquele pecado Tem que estar Em nosso coração Senão a confissão É invada Então temos que Ter isso também Confessamos Com retidão No coração Com sinceridade Com arrependimento E desejo de conversão O sangue de Jesus Nos lava E nos purifica Nós saímos Dali lavados Alvejados No sangue Do cordeiro Saímos ali Com a vida limpa Nova Para começar Nosso caminho Então ali Nós experimentamos Esse sangue Poderoso De Jesus Irmãos Vocês percebem Lá no momento Na missa Lá Quando tudo é preparado No sacrifício Do Senhor Aí tem um momento Lá Que o O padre Pega o cálice É colocado O sangue O vinho No cálice Sozinho E aí você percebe Que ele coloca Um pouquinho de água Todo mundo sabe isso Eu não estou falando aqui Do valor litúrgico Estou falando aqui Para a gente Exemplificar O poder do sangue De Jesus Quando aquele pouquinho De água É jogado No vinho É lançado Ali no vinho O que que acontece Ela desaparece Não é assim Aquele pouquinho De água Que é lançado Sobre o vinho Você não vai enxergar Mais ela Desaparece ali no vinho Não é assim Isso é o que acontece Quando nós Nos confessamos Quando o nosso pecado É colocado No sangue Jesus Desaparece É o poder O sangue Que Jesus tem Que nos limpa Que nos purifica Aquele mesmo Sangue Que foi levado Para a luz É o mesmo Sangue Que nos encontra Naquele momento Aquele mesmo Sangue Que vem Nos limpar E nos largar Então olha A preciosidade Diz Nós precisamos entender E clamar Todos os dias Então na confissão E na santa missa Onde A partir do momento Que aquele carro Se levantar Já não é mais Vinho É O mistério É o que acontece Está assim Ele quando desce É o que logo O sangue De Jesus Então nós recebemos Na missa Mesmo que você Receba Mas eu recebo Só uma espécie Só a hóstia Consagrada Aquilo é o corpo De Cristo Não existe Corpo sem sangue Você vai receber O sangue Jesus Sem a Eucaristia Então Irmãos Está à nossa disposição Na confissão Na Eucaristia Esse sangue Precioso Precioso Do Senhor Esse sangue Que nos limpa Nos purifica E nos liberta Esse sangue Que nos dá força Aquele sangue Derramado Venceu o mal Venceu o mal Satanás Foi derrotado Na cruz Foi ali Que Satanás Foi derrotado Então o sangue Jesus É um terror Para Satanás Quando nós Calumamos o sangue Jesus Sobre nossa vida Nós somos curados Só das infernidades Nós somos libertos De todo o mal De toda a força espiritual Do mal Lançada sobre nós E para encerrar Aqui a pregação Para falar da importância Do sangue Jesus Eu quero dizer a você Uma coisa Que eu já entreguei Lá no Deus Divino Uma vez Sobre isso E o dicionário Que veio Também falou Acho que o irmão Estava lá também Na cruz Quando o soldado Romano Cravou a lança Em Jesus Né Jesus já estava morto Não foi Quebrado as pernas Mas nós sabemos Que um soldado Atravessou Jesus Com a lança Todos sabem disso Né Nós antes Temos uma marca Do lado de Jesus Tá vendo Foi a marca Da lança Que atravessou Um soldado Romano Que atravessou Essa lança Estudiosos Nos dias Que esse soldado É aquele Que nós Conhecemos Por São Longuinho Quem já ouviu Falar de São Longuinho Levanta a mão Todo mundo São Longuinho Ajuda a fazer O que Gente Segundo a tradição Eu não vou ver Para encontrar as coisas O que o pessoal Pede a intercessão De São Longuinho Para procurar O que Já é Desperdito Não é assim? Isso Mas na verdade Uma maneira É longínuos E é um desses Soldados Romanos Que ficaram Carregados De guardar Jesus Ali na cruz E no momento Que foram Quebrar As pernas Daqueles que Ainda Estavam Vivo Para que Escavaste E morrer Percebendo Que Jesus Já estava Morto Não quebraram As pernas Até por Quando a Escritura Falar que Nenhum Seus Os Se Quebrariam Mas é Esse soldado Crava A lança Em Jesus E no momento Que ele Crava A lança Em Jesus O que Nós sabemos Que Corre água E sangue Do lado De Jesus Não é isso? Jesus misericordioso Ó sangue Água De jorrasa Né? Do coração De Jesus Né? É É por Conta disso Essa água E sangue Que jogou Jesus misericordioso Essa graça Que nós recebemos Então Dizem que No momento Que ele Crava Essa lança Em Jesus Esse sangue Água Que caiu Que saiu Do lado De Jesus Que respirou No olho Dele E ele Era quase Céreo De uma doença Na visca Ele era quase Céreo E naquele Momento Que o sangue Água Que pegava No olho Dele Ele ficou curado No mesmo instante Quer dizer Jesus No alto Da cruz Gordo Sempre Perfurado Com uma lança Ele continuava A cura O sangue De Jesus Cura Liberta Transforma E converte O que aconteceu Com aquele soldado Mano Ele disse Ao humano Aquele momento Nós sabemos Que um dos soldados Disse o que Esse era Verdadeiramente Filho De Deus Foi ele Que falou Isso A partir A partir Daquele momento Ele foge Ele abandona A guarda Humana Vai viver Evangelizando Em outro lugar Ele se converte Ele começa A divulgar A pregar O evangelho Depois Ele é capturado Encontra A utilidade Ele é capturado Ele é obrigado A negar O Cristo Ele não Neve E ele é morto Por conta disso Nós conhecemos Hoje Foi curado Aos pés De Jesus O sangue De Jesus O sangue De Jesus Transforma Que ao entendermos Isso Nós possamos Clarar o sangue De Jesus Sobre nós Para nos levar A uma mudança Também Há um desejo Que viveu Uma ação de caras Um desejo De dar uma resposta De amor A esse Deus Que nos abandona Não foi por merecimento De nós Foi por amor De Deus Que nós possamos Dar uma resposta A Deus Ele quer Cada um de nós Com Ele no céu Ele vai nos dar Todos os meios Para nós vencermos Todos os que está Possivelmos E um desses meios É invocar Sobre nós O sangue De Jesus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Mas o Senhor Seja louvado Feche os seus olhos No seu nome Para nos plantar Uma canção Preparando nosso coração Nesse momento E vamos clamar Sobre nós O sangue De Jesus Meus irmãos Vamos clamar Com fé Esse sangue Sobre nós Para que venha Hoje Transformar O sangue Como transformou Curando fisicamente Aquele soldado Mas que o levou A uma conversão A uma mudança De guerra E também Possamos clamar Sobre nós O sangue De Jesus Para curar Para que saímos Para que saímos Daqui hoje Decididos A caminhar Ocupando Nosso tempo Com as coisas De Deus Buscando as coisas Que não Vamos cantar E abrir O que saímos Jovem de ti Construirei a minha casa Somente em ti Cumprarei minhas esperanças Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Cumprarei minhas esperanças Somente em ti Cumprarei minhas esperanças Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Construirei minhas esperanças Somente em ti Cumprarei minhas esperanças Só em ti Somente em ti Cumprarei minhas esperanças Cumprarei minhas esperanças Só em ti Cumprarei minhas esperanças E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, que anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, como a terra seca, que anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri, que anseia pela chuva, que anseia pela chuva, vem me saciar. Eu vou pedir para você repetir essa oração agora, com bastante fé, meu irmão e irmão. Nós vamos clamar esse sangue de Jesus agora, sobre nós, sobre os nossos, sobre as nossas necessidades. Reza com fé assim. Senhor Jesus, derrama o teu sangue precioso, em minha pessoa, nos meus sentimentos e vontades. Nos meus sentimentos e vontades. Nos meus sentimentos e vontades. Purifica, Senhor, todo o desejo de pecado. Todo o desejo de pecado. Os meus pensamentos e ações. Os meus pensamentos e ações. Ano? Os meus pensamentos e o seu coração. Sangue precioso de Jesus. Sangue precioso de Jesus. Cura-me da tristeza e da depressão. Cura-me da tristeza e da depressão. Do medo. Do medo. De toda a enfermidade espiritual. De toda a enfermidade espiritual. E mental. Cura-me da síndrome do pão E de tudo que possa estar amarrando a minha vida Senhor Jesus Coloca no teu lado aberto Todo o meu corpo Proteja-me de toda doença Por isso lave-me com teu precioso sangue E deixa longe de mim As festas Toda e qualquer mal Coenças contagiosas Afasta de mim e da minha família Eu confio em vós Senhor Jesus Derrama teu precioso sangue Sobre a minha família Sobre os casos mais difíceis Que eu vivo em minha casa Sobre aqueles que estão afastados de ti E estão vivendo no pecado e no vício Eu te peço Lama com teu sangue E cura toda a cegueira Que eles trazem no coração Sangue de Jesus Fonte de toda a graça e impertação Livra-nos do maligno Libra-nos do maligno Das práticas espirituais falsas Das práticas espirituais falsas Ou a invocação de mortos Ou a invocação de mortos Ou a invocação de mortos Ou o budismo Ou o budismo Feitiçaria Feitiçaria Em todas elas E proclama o Senhor Como o único Senhor e Salvador Da minha vida Liberta também Todos os da minha família Nas garras do mal Plano sangue de Jesus Sobre todo o espaço físico Da minha casa Do meu ambiente de trabalho E dos colegas que trabalham comigo Livra-nos de toda inveja Disputa e concorrência desleal Livra-nos dos acidentes E de tudo o que queira nos prejudicar E de tudo o que queira nos prejudicar Quando estamos na rua Livra-nos do desemprego Livra-nos do desemprego E de toda carência material Ai meu necessário Quero junto a Virgem Maria Que estava contigo aos pés da cruz Consagrar todo o meu ser Ao preciosíssimo sangue redentor de Cristo Meu salvador e libertador Assim posso agradecer e dizer Quem poderá resistir Se Jesus está derramando Seu sangue aqui neste lugar Nós vamos apresentar ao Senhor agora As áreas da nossa vida que precisam ser tocadas Pelo sangue de Jesus Eu te convido agora Meu irmão e minha irmã A apresentar essa pessoa da sua família Que você está rezando por ela Apresentar aqueles que estão doentes Precisando ser tocados Como foi aquele soldado humano Que foi tocado pelo sangue de Jesus Apresenta agora as enfermidades da sua família Apresenta agora as carências Aquilo que você necessita Que seja tocado pelo sangue de Jesus Apresenta a sua saúde física Apresenta agora os pecados Que nós precisamos ser libertos deles Apresenta agora toda a situação Em que o maligno tem agido em sua vida Nós vamos clavar o sangue de Jesus Para que venha nos curar Para que venha nos libertar Para que venha agora abrir as portas Que estão fechadas em nossa vida Para que venha nos dar um novo direcionamento Vamos cantar apresentando ao Senhor agora Todas as nossas necessidades E nós clavamos o sangue de Jesus agora Enquanto nós vamos cantando O sangue de Jesus vai sendo derramado O sangue de Jesus vai visitando O sangue de Jesus vai tocando E curando os nossos queridos O sangue de Jesus vai libertando Aqueles que estão sob as amarras do mal Aqueles que estão vivendo Ativem de um maligno O sangue de Jesus tem o poder de libertar O sangue de Jesus tem o poder de curar O sangue de Jesus tem o poder de transformar As nossas vidas, irmãos E por isso clamamos agora Sobre nós, sobre os nossos O sangue poderoso O sangue precioso de Jesus Que venceu todas as forças do mal Que venceu o inferno O sangue de Jesus Que renova todas as forças Andemos Derrama-se Derrama-se Que venceu o teu sangue precioso O teu sangue que cura O teu sangue que libera Nós apresentamos a ti, ó Pai Todas as enfermidades Que estão sendo apresentadas Pelos teus filhos, Senhor Apresentamos os exames Que vão ser realizados As surgirias, Senhor Apresentamos agora a ti também Onde esse vídeo vai chegar Todos os doentes O teu sangue vem tocando agora Que o teu sangue vá tocando No momento que essas pessoas Assistirem esse vídeo, Senhor Que o teu sangue possa realizar milagres Prodígio, sinais Na vida de cada um Isso derrama agora sobre nós o teu sangue Derrama sobre nossas casas Sobre nossas famílias, Senhor Vai lavando com o teu sangue Todo o pecado Todo o pecado que se instalou Em nossa casa Em nossa família Em nossos familiares Vai lavando com o teu sangue, Senhor E purificando de todo o pecado Vai trazendo pelo poder do teu sangue Precioso povo O desejo em nosso coração De viver a santidade De caminhar na tua presença E dar uma resposta de amor a ti, Senhor Vai colocando em nós, Senhor Pelo poder do teu sangue Vai fundir em nosso coração Um desejo pela santidade Um desejo de buscar o Senhor O canal de abate E edificando espiritualmente A nossa vida Apresentamos a ti, Senhor Aqueles que estão sendo atormentados Pelo caminho Aqueles que estão sofrendo, Senhor Com depressão Com símbolo e militânico Com ansiedade Com os sonhos, Senhor As pessoas que não conseguem dormir Descansar E o teu sangue precioso Vem adorando o meu coração Vem curando Vem libertando Vem restaurando o Senhor Minha alma tem sede Minha alma tem sede Minha alma tem sede Amém. Senhor, 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 Senhor. Só os Teus filhos dos matos. O Senhor está sem mim, Senhor, 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 Senhor. Amém, que Deus! Amém. 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 Espírito. Amém. 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 Vai recebendo o sangue de Jesus agora sobre a sua vida, sobre a sua infernidade. Apresenta com fé agora. É a tua oração, meu irmão, a tua oração. Apresenta agora ao Senhor. E o sangue de Jesus é derramado sobre a nossa boca. É derramado sobre a nossa casa Sobre os nossos queridos Sobre o nosso coração O sangue de Jesus vai libertar agora Da tristeza e da depressão O sangue de Jesus vai curar agora As infernidades Aquelas mais difíceis Toca-se nessas situações agora Nós apresentamos a de todo o desespero O desespero das mães Que estão rezando pelos filhos Apresentamos a ti Senhor Traz de volta aqueles que se afastaram Que o teu sangue caia sobre eles agora Onde eles estiverem Senhor Que possam retornar Senhor Nós clamamos pelo poder do teu sangue Senhor Nós clamamos E queremos ver Senhor A sua graça e o teu poder sendo manifestado Honra Senhor a fé de cada uma dessas pessoas Que estão na tua presença nessa noite Honra Senhor que o teu precioso sangue agora Venha dar uma resposta Senhor Que o teu precioso sangue venha transformar Essa situação agora Senhor Manifesta o teu sangue Vai derramando Senhor Vai curando por teu sangue Senhor Resita Senhor Toca-se em ferro e prazer Toca no canso Senhor Vida-se em ferro e prazer Vida-se em ferro e prazer Vida-se em ferro e prazer Levante-se em ferro e prazer Levante esses filhos agora Senhor Alcança com o teu sangue Precioso Jesus Vai curando os corações feridos também Senhor Pessoas que estão presas ao passado Senhor Pessoas que já não conseguem mais se despertar Pessoas que já não encontram mais sentido pra viver Senhor Vem tocando agora Afugida toda a tristeza Senhor Tristeza que tem tentado se instalar em corações Aqui presente o bem de nós Afasta agora Pelo poder do sangue e do sangue Seja lavada toda a raiz de tristeza agora Senhor Vai agradecendo ao Senhor esse momento Pelo sangue precioso Nós agradecemos Senhor Porque cremos que o Deus sangue foi derramado Poderosa a raiz de Cristo E o Deus sangue é o que aço do Senhor Aqueles que nós amamos Aqueles que nós apresentamos Nós cremos Senhor Que algo novo vai aparecer A partir de hoje Nós cremos que o Deus sangue Senhor Poderoso nos alcançou nessa vida Nós tomamos posse Senhor Dessa graça Nós tomamos posse do Teu amor Senhor E nós tomamos posse da transformação de vida Que o Senhor vem realizar em cada um de nós Muito obrigado Senhor Louvado e glorificado o Senhor De Deus Vamos cantar louvando e agradecendo o Senhor Por essa graça Por esse momento Pela palavra Por tudo que o Senhor realizou em nós É salvo Eu tomamos posse do Teu amor Senhor Eu tomo posse da graça Eu tomo posse da graça Eu tomo posse da bênção Eu tomo posse da graça 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 Quem acredita Quem quer tomar posse Nós temos que tomar posse da graça Nós temos que acreditar Nós temos que acreditar porque Deus é poderoso Mas a gente acredita Então vamos de novo agora Eu como posse da graça de Deus Como posse da graça de Deus Como posse da cura Senhor Como posse da bênção de hoje Eu como posse da graça de Deus Como posse da cura Senhor Como posse da bênção de hoje Mas se abre em ti Eu como posse da graça de Deus Eu como posse da cura Senhor Eu como posse da cura Senhor Eu como posse da bênção de hoje Eu como posse da graça de Deus Agora meu irmão está do lado Toma posse da graça de Deus Se revista com o sangue precioso E pode ter certeza que a sua vida Vai ser transformada Com o bem-se que é isso Amém? Obrigado Nós queremos agradecer ao Senhor Jesus Amém? Amém 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 Santa Maria Amém 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 todos morrem de volta para a nossa casa e recebam a mesma as graças de Deus que foi derramadas por nós cheia de graça com o sono venha caminhar com o teu povo nossa mãe sempre será venha verá Maria cheia de graça com o sono venha caminhar com o teu povo nossa mãe sempre será nossa mãe sempre será